Então, boa noite pessoal. Hoje eu vou começar a gravar outros vídeos a respeito de literatura. Desta vez eu quero falar um pouco mais amplo de literatura maranhense. Para estrear com esse novo know-how de livros, ainda lembrando que eu vou concluir ainda aquela gama de informações sobre os autores itapecuenses, mas agora no âmbito mais geral do Maranhão, eu queria iniciar com esta obra do meu eterno professor Neurivan Souza. Neurivan Souza é natural de Magalhães de Almeida, mas é erradicado em Santa Rita. Foi meu professor na rede pública do município de Santa Rita, também é professor atualmente ainda da rede pública e da rede privada lá do mesmo município. É um dos mais profícuos poetas do Maranhão e um dos mais atuantes. É membro correspondente da Academia de Ciências, Letras e Artes da Pécula Mirinhaipa. Membro fundador da MEI, Associação Maranhense dos Escritores Independentes e muito ativo, por sinal. Este livro aqui, que eu dou início a falar sobre o seu trabalho, Minha Estampa é da Cor do Tempo, é um livro belíssimo. Tem poemas, assim como uma poesia muito rica. Ele dividiu a sua poesia, a sua mensagem poética em quatro estampas. E destas quatro estampas, eu destaco uma. Um poema, na verdade, que eu achei interessante. Blindado, olha só o nome. Em termos de uma política muito controversa no Brasil, o que ele diz? Mil cairão pró-esquerda. Dez mil cairão pró-direita. Mas eu não serei político. Então, para um professor consciente do seu papel como formador, olha como é profundo essa mensagem do professor Neurivan Sousa. Muito profundo mesmo. Além deste livro aqui, Minha Estampa é da Cor do Tempo, que é belíssimo, muito bem editado, muito bem formatado, muito bem escrito. Ele tem outros livros, ou outras obras, como se costuma dizer, como Lume, O Pequeno Poeta, O Pequeno Poeta em Segredos no Jardim, que são obras infantos e juvenis. E, particularmente, o que eu gosto mais é Polifonia do Silêncio. São obras belíssimas que vocês precisam conhecer. Principalmente os santarritenses devem valorizar muito a obra do professor Neurivan Sousa, porque é o único, é o único santarritense que se destaca nesse meio acadêmico. É o único que dá cara, que resolve escrever, que dedica tempo, que publica livros, que participa de eventos literários. Então, é uma pessoa assim, à frente do seu tempo, e precisamos conhecer mais o seu trabalho. Principalmente os santarritenses, como eu estou falando. Aqui em Tapeculu, ele é conhecido pelo meio acadêmico. Os membros da Aiva o receberam com muita estima, porque ele é uma pessoa de muito bom grado. Então, dedico este vídeo ao meu eterno professor Neurivan Sousa, e conheça esse livro. Entra em contato com ele pelas redes sociais, ele é bem atuante também. Conheçam, não só esse, mas outros livros dele, mas, em especial, esse aqui, Minha Estampa é da Colo Tempo. Então, professor Neurivan, você está de parabéns. Até o próximo, pessoal. Tchau. Tchau.